Então, pediram-me que eu fizesse um vídeo a explicar, ou sei lá, a contar como é que uma pessoa pode desenvolver um percurso dentro dos estudos japoneses. E a pergunta foi mesmo assim, foi muito genérica, foi estudos japoneses. Se calhar a pessoa achava que era específico fazendo essa pergunta. Enfim, vou partilhar, desculpem o ângulo da câmara esquisito e o enquadramento da coisa. Então, é assim, estudos japoneses não é uma coisa só. Estudos japoneses é o que se chama Area Studies, a nível internacional, ou seja, é focar a temática de investigação e de produção de conhecimento, produção científica no sentido de produção de conhecimento, focá-la numa região do globo. Há Area Studies, de muitas regiões do globo diferentes, e um deles é Japanese Studies. Pode ser investigador de estudos japoneses em vários níveis e com vários enquadramentos institucionais ou não, qualquer pessoa, de qualquer área académica. No meu caso, a minha formação base é História da Arte e Património Cultural e Artístico. Portanto, património, aquilo que em japonês se chama Bunkaisan, património cultural em geral. Depois tenho, depois aprofundei mais a área da Antropologia, a seguir a isso, dos estudos culturais, a seguir a isso, e encontrei nos estudos japoneses a plataforma de entendimento para o património cultural que eu queria estudar, que eu queria conhecer. Uma pessoa pode chegar aos estudos japoneses vindo de qualquer área, disse eu antes. Porquê? Porque vocês podem cruzar a temática de investigação académica, ou tecnológica, ou histórica, ou o que quer que seja que vocês estão a fazer, com sendo o Japão, ou a sociedade japonesa, o nosso objeto de estudo. E porquê que eu transitei de História da Arte e Património, que é uma área disciplinar e temática para estudos japoneses? Porque eu compreendi que o que eu queria investigar era como é que o património cultural, um certo conjunto de património cultural, incluía património material e património imaterial, como é que esses tipos de património eram geridos, entendidos, usados, como é que os seus significados se transformavam ao longo do tempo no Japão. O meu foco era o que é que isto é para os japoneses, hoje, para que é que lhes serve, como é que é usado, como é que é explicado. Não só qual é a sua história, per se, mas quais são as múltiplas camadas e interpretações e usos que são dados a este património. O património é uma coisa muito plástica, muito viva e vai se transformando com o tempo. Uma coisa não é o que é, period. Isso depende dos usos que as comunidades lhes dão. Então, esse foi o meu caminho até chegar aos estudos japoneses. Mas é diferente para muita gente. Por exemplo, eu conheço pessoas na área da saúde, dos cuidados da saúde, da geriatria, em particular, do cuidado de idosos, que, depois de fazerem a sua especialização em enfermagem, creio eu, em enfermagem, geriatria, e depois foram para o Japão e depois começaram a aprender técnicas que têm a ver com a geriatria japonesa, e depois voltaram para a Europa e estão a desenvolver isso. E só para dar um exemplo, portanto, os estudos japoneses, Número 1, não tem que ser exclusivamente uma área humanística e vocês não têm exclusivamente que vir de uma área humanística para os estudos japoneses. Eu acho que é muito mais vasto do que isto, muito mais interessante do que isto. Dito isso, se o vosso percurso de vida passar, ou obtiverem esse objetivo, por ir fazer um grau académico, qualquer que seja, licenciatura, mestrado e doutoramento numa universidade japonesa, nesse caso é muito diferente da experiência que eu tive, e nesse caso vocês têm que ter uma ligação mais institucional, é essa a instituição de ensino, e têm que ser absolutamente fluentes em japonês. Estava eu a dizer, se vocês tiverem essa ligação institucional, vocês vão ter que redigir as teses em japonês, então vocês têm que não só entender as aulas e os seminários, que isso com a prática chegam lá, mas têm que conseguir escrever a tese em japonês e defendê-la e tudo mais. Portanto, eu diria que para qualquer área de estudos japoneses, o melhor é vocês, primeiro, se eu fosse mais nova e soubesse isto antes, era o que eu faria, primeiro, vão aprender sobre o Japão e sobre a língua japonesa, e depois veem como cruzar o vosso interesse com isso. e depois veem como cruzar o vosso interesse com isso.